O lançamento oficial da Feira Internacional do Vinho aconteceu nesta sexta-feira no município de Bento Gonçalves. A solenidade teve a presença do governador José Ivo Sartori. É um passo, mas também é um desafio. Quando eu vejo aqui tantos empreendedores, mas vejo aqui pesquisadores, gente que atuou na pesquisa, gente que atuou nas entidades, nas organizações, nas cooperativas em todas as áreas, eu tenho certeza que não vai movimentar apenas a cadeia produtiva do vinho. Vai mexer também com suco, com espumante e vai acima de tudo movimentar o turismo, não apenas de Bento Gonçalves, mas de toda a região. Com foco na promoção dos negócios e na troca de conhecimentos, o evento acontece entre os dias 26 e 29 de setembro. É uma expectativa muito boa. É a movimentação em pessoas, em visitantes de vários estados do Brasil, mas não só do Brasil. Estamos já convidando pessoas que vêm de outros países, como acontece em Verona, na Avenida Italy. É uma movimentação de cerca de 10 mil pessoas. E tem projetos para fomentar o comércio exterior do vinho, que são desenvolvidos junto com o Ibravinho. Então tem já números de buyers programados de vários países, de áreas geográficas estratégicas para o setor do vinho brasileiro e também de jornalistas que estarão presentes divulgando as belezas da Serra Gaúcha.